Nesta segunda aula do nosso curso de Git com a presença de Silvio Santos, o Silvio tem uma nova pergunta para mim. É isso mesmo, Leandro, eu estava aqui estudando sobre Git e daqui a pouco eu me deparei com algo chamado GitHub. GitHub. O que é GitHub e o que é Git, Leandro? Silvio, o Git é quem faz o trabalho, ou seja, é o software que nós precisamos para fazer realmente o controle da versão dos nossos arquivos. O GitHub é um repositório online, ou seja, para onde eu vou colocar o meu código? Para onde eu vou enviar o meu código para não ficar somente na minha máquina e eu conseguir compartilhar com você, Silvio, por exemplo? Eu vou enviar o meu código para alguma coisa online, para algum lugar online e esse algum lugar online pode ser o GitHub. Então você precisa criar e eu sugiro fortemente, recomendo fortemente, Silvio, que você crie sua conta no GitHub. Por quê? Porque o GitHub não é mais só um repositório online, ele virou uma mídia social dos desenvolvedores. Então você, Silvio, que está iniciando a sua carreira de desenvolvimento de software, você pode ir ali em Sign Up e colocar o seu usuário aqui, Silvio Santos, por exemplo, e já tem Silvio Santos SBT. Aí, Silvio Santos SBT não tem. Coloca o seu e-mail, a sua senha e pronto. Você vai verificar a sua conta aí e vai criar a sua conta. Eu tenho a minha conta aqui, o meu usuário aqui é Leandro Guarino. Muito bem, eu vou entrar aqui na minha conta. E eu tenho vários repositórios aqui que as pessoas podem clonar, verificar meus códigos e tudo mais. Eu tenho alguns repositórios privados, que são repositórios de softwares da minha empresa, por exemplo. Mas eu tenho vários repositórios públicos. Todas as minhas aulas têm repositórios públicos. Então eu posso vir aqui em Seus Repositórios e aí eu consigo ver os meus repositórios. Ou seja, eu vou criar aqui uma pastinha online. Vamos dizer assim, como se fosse uma pasta online. Então aquele código que nós vamos fazer a partir da próxima aula, nós vamos colocá-lo na nuvem. Vamos colocá-lo aí na internet. E para ele ficar disponível na internet, nós vamos criar esse repositório online. Mas o GitHub não é o único que tem isso. Nós temos uma outra ferramenta online muito famosa também, que é o Bitbucket. Aliás, o Bitbucket anteriormente só ele permitiu que a gente criasse repositórios privados e tudo mais em equipe e tal. E agora o GitHub já tem isso também, já há um bom tempo. Então você também pode ter uma conta no Bitbucket. E o Bitbucket faz a mesma coisa. Ele vai ter um repositório online. Ele não funciona hoje como uma mídia social de desenvolvedores, para que possam compartilhar os seus códigos e tal. Mas o Bitbucket também é muito utilizado por várias equipes. Então aqui nós temos até no GitHub, voltando para o GitHub, nós temos aqui a possibilidade de editar o perfil. Então você pode até criar a sua página de perfil para descrever. Você pode colocar informações sobre o seu perfil profissional. Muito bem. Entendeu, Silvio? Tudo bem? Leandro, eu já vou criar a minha conta aqui no GitHub. E vou colocar todo o meu histórico de dev, que não é nada comparado a muitos desenvolvedores que estêm por aí. Eu estou começando, estou começando, mas estou muito orgulhoso e muito motivado para começar esse curso. Eu quero fazer logo o código, Leandro. Por favor, Leandro. Guarda sua ansiedade para a próxima aula aí, Silvio. Cria sua conta no GitHub e nós vamos na próxima aula criar muito código e colocar tudo no Git, controlar a versão e começar a lidar com esses problemas.